Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Lística e eu estou trazendo para vocês as previsões para os signos para a semana. Então, meus amores, se vocês gostam de Astrologia e Orófipo, esse vídeo é para você. Então fica comigo, porque as cartas te mostram o caminho, mas só você é dono do seu destino. Tchau, tchau. E meus amores, que bom ter vocês mais uma semana aqui na minha companhia. E meus amores, antes de iniciar o nosso vídeo, eu gostaria de fazer aquele convite carinhoso para vocês me seguirem nas minhas redes sociais. Se inscrever no canal, acionar o sininho para não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado ou iniciado. E meus amores, já considero deixar aqui o seu like para me auxiliar no impulsionamento deste vídeo e também no crescimento do canal. E se vocês, meus amores, de repente querem passar por uma consulta comigo, acessa o www.priscilaholística.com. Lá tem um linkzinho que cai diretamente para o meu WhatsApp e a gente conversa, né? Eu te falo quais são os tipos de tiragem. Lembrando que neste mês de julho tem promoção aí, está rolando promoção inclusive da mesa real. É uma mamatinha aí de R$100, uma mesa super completa que você vê para o passado, presente e futuro. Onde a sua vida pode estar travada, o que pode estar acontecendo de não estar auxiliando na progressão da sua vida. Então, é uma mesa muito rica, tá? Então, aproveita, tá? Que até o finalzinho aí do mês de julho, R$100 a mesa real. Geralmente, ela está no valor de R$180, e é a mesa mais completa de tiragem, tá bom, meus amores? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui com a nossa energia da semana, meus amores. Vamos ver como é que vai estar a energia aí para esta semaninha aí do dia que começa no dia 17, domingo, e vai até o dia 23 de julho. Vamos lá? E essa semana aqui já entra leão, é. Vamos lá, o sol já vai brilhar para os leonines. Então, bora ver qual que é a energia da semana. E, meus amores, para a nossa semana aqui, a carta da não materialização. E o que que essa carta aqui, ela fala, né, da não materialidade? Ela nos fala que é uma semana onde pode acontecer tudo ou nada. É aquela semana para a gente, de certa maneira, não trabalhar em cima das expectativas, sabe? De ir fazendo as nossas coisas, de ir vivendo, de ir construindo algumas questões na nossa vida. É aquela semana, meus amores, para a gente ser práticos, sabe? E não ficar sonhando indo na realidade. É uma semana para a gente sentir as coisas. Pri, mas se não está materializado, então é uma semana que não vai acontecer nada. Gente, dentro do nada pode acontecer tudo. Então, é uma semana para a gente não trabalhar o quê? As nossas expectativas. Por exemplo, se você está na espera de um emprego, o que que vocês fazem? Mantenha a fé. Vai trabalhando, vai fazendo cursos aí para vocês se aprimorarem, para vocês manterem aí a energia, né, ativa. Continua procurando. Por quê? Porque pode ser que vocês consigam, sim, um emprego nessa semana, tá? Vocês têm um date na semana, têm algum encontro na semaninha de vocês. Não crie expectativas. Vai para conhecer a pessoa. Ah, mas eu quero um namorado. Tudo bem, mas se não virar um namoro, no máximo, você vai estar ganhando um amigo. Então, é uma semana que ela pode te surpreender em 100%. Então, vai regado de fé, vai regado de coragem, tá? É isso que essa semana ela vai trazer para a gente, tá bom? E bora ver aqui a carta para os aniversariantes, meus amores. Vamos ver qual que é a cartinha aqui para os aniversariantes. Vamos lá. Outra cartinha para você que está aniversariando essa semana. E, meus amores, carta da consciência. E essa carta aqui, meus amores, ela vem falando para a gente ter consciência de que a gente precisa, muitas vezes, melhorar. Que a gente precisa crescer. Que, muitas vezes, a gente não pode ficar apenas com os mesmos pensamentos, com os mesmos ideais, com as mesmas atitudes. Então, meus amores que estão aniversariando aí, nesse novo ciclo, evoluam, sabe? Saiam aí, de repente, de uma carcaça que vocês já sabem que não faz mais parte de vocês. E se joga para o novo. Se joga para as novas possibilidades. Se joga para coisas que vai te fazer crescer como ser humano, tá? É aquela semana, meus amores, de vocês renovarem a consciência que vocês têm sobre a vida de vocês. Muitas das vezes, a gente trabalha aí em cima de questões, né? Que elas nem mais fazem parte do nosso convívio. E a gente está lá, ainda vivendo. Ainda está lá, passando por essas coisas. Então, meus amores, é uma semana de vocês trabalharem o quê? O renascimento. A nova consciência. O largar aquela coisa, né? De ser aquela pessoa que sempre sai fazendo as mesmas coisas. E busca uma evolução. Entende? Então, meus amores, é uma semana muito positiva. Para vocês trabalharem exatamente isso, tá bom? Então, passam aí. Sejam pessoas mais conscientes também, sabe? De que tudo que a gente faz nessa vida, a gente vai colher. Tá? Então, não fique apenas com o cabresto aqui, ó. Olhando só. Não. Veja os dois lados. Veja as consequências dos atos. Veja as consequências das coisas que a gente pode fazer na nossa vida. Tá bom, meus amores? Gostei das cartas. E hoje, né? Semana aí, especial. Então, eu tô aqui com o meu tarô de gala, né? Porque ontem foi o meu aniversário. Então, a semana inteira foi especial. É. E, meus amores, vamos lá. Considerem, tá? Assistir o seu signo ascendente, a sua lua, a sua vênus, tá? E se, de repente, você sabe aí qual que é o signo do crush, né? Do esposo, né? Tem gente que nem se pega muito nisso. Dá aquela bisolhada. Já percebeu como é que vai ser a semana. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Vamos lá pra ver as energias. Olha o nosso signo de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, meus amores. Então, bora lá. Iniciando com o signo de Ares. Arianos, carta da aliança, tá? Semana aí de parcerias, de relacionamentos, de repente, ganhando um novo corpo. É uma semana, meus amores, pra vocês aí assinarem contratos, iniciarem parcerias de negócios, novas amizades aparecendo nos caminhos de vocês. Então, é aquela semana, meus amores, pra vocês não se fecharem em único, sabe? Em mono. É pra vocês vibrarem aí na parte das parcerias, tá? Pra quem está solteiro, arianos, eu vejo aí alguns encontros acontecendo. Ou, de repente, um encontro muito especial que pode, sim, virar-virar um relacionamento. Tá bom? Então, aproveita. Bora pros com o signo de touro. Taurinos, carta do urso. Semana aí pra vocês tomarem cuidado com alguns excessos, hein, touro? É, às vezes a gente dá aquela extrapolada, né? Em coisas que a gente quer muito. De repente, bebida, comida, excesso de ciúme. Querer muito, tipo, manter algo na nossa vida. Sabe, tipo, quando a gente, de certa maneira, a gente acaba querendo monopolizar as pessoas. Sabe, tipo, querendo manter tudo do nosso jeito. Então, cuidado com esse sentimento. E também, meus amores, é uma semana pra vocês manterem o foco. Tá? Preste atenção no que vocês querem essa semana, touro. Tudo que vocês querem, vocês podem concretizar. Mas vocês também têm que ter essa visão pra vocês. Vocês têm que aí mentalizar isso daí pro lado de vocês, pro lado positivo. Tá bom? Então, visa aí o que vocês querem. Tá? O urso é um animal aí de força, né? E de muita destreza, de muita agilidade. Então, saibam utilizar essa força essa semana. Tá bom, touro? Boa semana pra vocês. Bora pro signo de gêmeos. Geminianos. Carta do caixão. Semana aí de alguns ensinamentos de ciclos, né? De finalizações. Pra gente poder viver o novo, a gente tem que deixar, às vezes, o velho lá pra trás. Então, é a semana aí de vocês aceitarem alguns encerramentos da vida de vocês, gêmeos, com mais naturalidade. Com mais... com os pés no chão. Sabe? Sempre envisando aí as novas conquistas da vida. Às vezes, a gente precisa se botar um ponto final em situações que só estão travando a nossa evolução e travando a nossa vida. Então, faz essa movimentação positiva aí pra vocês, gêmeos. Pra que vocês conseguem aí prosperar. Tá bom? Boa semana pra vocês. Bora pro signo de câncer. Olha só, cancerianos. Última semaninha de vocês aí, né? Última semaninha nossa. E a gente veio aqui com a carta do sol, meus amores. Semana aí de sorte, de prosperidade, de vivacidade, de conclusões, né? De repente, temos problemas aí na semana de vocês. Canceremos que vocês não estavam conseguindo visualizar a solução. E vocês conseguem. Por quê? Porque é ter aquela coisa de vocês estarem mais atentos, mais vivos. Então, quando a gente tá sem aquela coisa de poder ficar triste, não sei o que, a gente começa a ver as coisas de maneira diferente. Então, essa energia da clarificação, né? Da claridade da nossa vida, ela é muito positiva. Então, vai ser uma semana maravilhosa. Então, aproveita pra vocês resolverem questões que vocês achavam que estavam paradas. Iniciar novas questões. E também, câncer. De repente, se vocês têm vontade aí de fazer uma fezinha no jogo, se vocês acreditam, né? Aproveita, tá? Porque tem uma semana aí, tem uma boa impressão de vocês ganharem alguma coisinha. Eu vou fazer, tá? Eu vou fazer, porque eu já tô sonhando um bom tempo com o número. Fui duas vezes no hospital. A senha era daquele número e eu vou jogar. Vai que! Então, câncer. Ótima semana pra vocês. Bora pro signo de leão. É, que vocês iniciam aí. Leoninos, carta do cão. Semana de parcerias, lealdades. De vocês serem leais aos seus princípios, Leon. É aquela semana de vocês estarem de acordo com tudo que vocês querem fazer. Muitas das vezes, a gente, pra agradar algumas pessoas, a gente acaba desfocando dos nossos objetivos, do nosso foco. E, meus amores, não é uma certa deslealdade com vocês. Mas não é certo. Vocês saírem do rumo que vocês queriam tanto pra, de repente, abraçar os sonhos e as conquistas de outras pessoas. Então, meus amores, nessa semana aí, vibra aí bastante do quê? Na lealdade de vocês. E também, meus amores, é uma semana aí de vocês valorizarem as amizades. Mas foi o que eu falei. Sempre sendo leais a vocês também. Tá bom? Então, aproveita essa semana. Ótima semana. Bora pro signo de virgem. Virgenianos, carta do navio. Semana de mudanças, de coragem, de vocês visando novas perspectivas na vida de vocês. Muitas das vezes, virgem, a gente precisa encarar a vida como um mar mesmo, né? Que as coisas, elas ficam mais bravas, mais revoltas. Mas a gente tem que ter a fé e a coragem que as coisas vão melhorar. Então, saibam aí navegar com o barquinho de vocês essa semana, virgem. E vocês tirarem o melhor proveito dela. Meus amores, quando a gente se joga no desconhecido, que é a questão do mar, a gente tá aberto pra tudo que tem na nossa vida. Pra todas as possibilidades, pra tudo que a gente vem conquistando, pra tudo que a gente vem criando. Então, é aquela semana de vocês terem coragem. De vocês saberem que mar, calma, nunca fez voo marinheiro. E assim, a gente precisa daquela movimentada pra gente saber que a nossa vida, ela pode tomar outro rumo. E meus amores, o rumo que vem é maravilhoso. São mudanças que irão mudar a sua vida pra noite por dia. Então, acredita, tá? Não fala não pra, de repente, ir pra coisas novas. Não tenha medo de se jogar em novos projetos, em novos relacionamentos, em novas questões na vida de vocês. De repente, iniciar um curso, entrar numa academia, fazer algo que de repente vocês não se sentiam tão confortável, mas tinha aquela vontade dentro de vocês, tá? Então, não queira ficar apenas no que é confortável. Se permita vivenciar coisas que podem aí trabalhar outro lado de vocês. Tá bom, meus amores? Boa semana. Bora pro segundo de Libra. Librianos, carta da casa. Semana aí de estabilidade, de equilíbrio, de coerência. De vocês muito aí vinculados ao seio da família, né? De vocês aí muito vinculados com as questões familiares. Muitos de vocês podem precisar bastante da família de vocês essa semana, né? De repente aí pra tirar algumas questões, pra trazer algum acalento, pra se reestruturar. Então, uma semana, Libra, pra de repente vocês não ficarem muito pra gandaia não, sabe? Tipo, eu vou me curtir, não sei o que. Não, é uma semana a mais pra colocar o pezinho no chão, respirar, sabe? Sentir ela. E se sentir forte, tá? Então, não faça nada que você sabe que pode virar te desequilibrar, tá bom? Boa sorte. Bora pro segundo de Escorpião. Escorpianos, carta dos pássaros. Semana aí de muita comunicação, de vocês aí conversando bastante. O único problema dessa carta, Escorpianos, é que muitas vezes vocês podem estar falando A e a pessoa tá entendendo o B. Aí você fala o B, a pessoa vai entender o W. Então, é uma semana, Escorpião, pra vocês se fazerem 100% compreensivos. De vocês falarem o que vocês querem realmente da situação ou explicar algo, entende? Por quê? Porque muitas das vezes a gente acaba enfiando os pés pelas mãos e acaba também não falando muito ao certo, né? E vamos dizer assim que essa semana não é total pra uma comunicação. Então, sejam aí 100% explícitos no que vocês querem falar pras pessoas, tá? Não tenha medo. Não tenham medo de, de repente, falar algo que não era aquilo. Entende o que eu tô falando? Tá? Então, trabalha isso. E uma coisa também pra vocês, Escorpianos, é uma semana pra vocês trabalharem bastante a parte das parcerias, tá? Não faça nada sozinha essa semana, tá bom? Boa semana pra vocês, Escorpião. Vamos pro Sagitário. Sagitarianos, Carta da Estrela. Cuidado aí, Sagitário, pra vocês ficarem muito presos nos conceitos aí, tipo, de... No passado, sabe? De vocês ficarem presos em coisas que aconteceram lá atrás, no passado de vocês. É a semana de vocês focarem muito no presente, de vocês verem o brilho que vocês têm. Que vocês não têm necessidade nenhuma de ficar vivendo no passado. Então, não vivem no passado, não. Sabe? Deixa as coisas acontecerem com naturalidade, deixa as coisas acontecerem aí com fluidez na vida de vocês. Tá? Sagitário, vocês têm brilho próprio. Então, vai atrás dos seus sonhos. Não fica esperando pessoas aí te pegar na mão e te levar, tá? E lembra, o passado, ele fica lá atrás. Não traz ele pro seu presente, não. Tá bom? Bora pro segundo de Capricórnio. Capricornianos? Eita, lá é a carta dos ratos. Semaninha aí com um alerta, hein? Nosso primeiro alerta. Né? Porque eu não considero o caixão como um alerta. Mas os ratos eu considero sim, tá? Capricórnio. Semana aí pra vocês tomarem cuidado. Aonde vocês vêm colocando a energia de vocês. Sabe? Aonde vocês vêm depositando. Aonde vocês vêm depositando. Com quem você tá conversando. Em quem vocês confiam. Sabe? É aquela semana Capricórnio de vocês colocarem aí as barbas de molho e saber aonde vocês estão compartilhando as suas coisas. E como vocês estão compartilhando. Será que vocês pagam uma conta já reclamando? Já vibrando no negativo? Muitas das vezes Capricórnio a gente tem que saber como a gente precisa trabalhar. Entende? Então Capricórnio é aquela semaninha que eu falo pra vocês. Não vibrem no negativo. Não vibrem na migalha. Tomem cuidado aonde vocês vão nesse final de semana Capricórnio. Fiquem espertos aonde vocês deixam seus dois materiais. Não emprestem dinheiro pra ninguém nessa semana. E nem façam aplicações. Não façam movimentações com o dinheiro de vocês. Porque a propensão é vocês perderem. Tá bom? Então cuidado aí. É aquela semana aí pra gente trabalhar mais, sabe, tipo, quietinho. Beleza? Boa semana pra você Capricórnio. Bora pro segundo dia Aquário. Aquarianos, carta do chicote. Semana aí pra vocês pararem com sofrimento. Aquário. Existem momentos da nossa vida, tá? Que a gente precisa compreender que a gente não consegue manter o controle de tudo, tá? E esse poder, né, de querer manter as coisas da nossa rédea, de ter apenas a comunicação que a gente quer, sabe? A gente só precisa tentar controlar a nossa vida. E ainda a gente acaba se frustrando por isso, porque não é fácil controlar a nossa vida melhor. A gente não tem o controle da nossa vida, né? A gente consegue deixar as coisas organizadas. Agora, controlar já é o desquento. Com o piscar de olhos as coisas mudam completamente. Sempre mostrando que a gente não tem o controle. Então, coloca a vida de vocês na mãozinha de vocês e sigam como vocês querem seguir. E deixe com que as pessoas façam isso com a vida delas. Querer manter tudo no padrão que você acha que é certo é egoísmo. E a gente não pode fazer isso. A gente não pode controlar as pessoas. A gente não pode querer com que as pessoas, de certa maneira, tenham a mesma visão da gente. E fora, né, Aquário, que vocês sempre são muito regados de certezas, de razões, né? De vocês saberem que vocês... Ah, porque o que eu estou falando é certo. Só que também tenham um pouco aí de malícia e racionalidade. E entendam que cada um tem a sua verdade. Você tem a sua, eu tenho a minha, o fula não tem a dele. Então, vamos respeitar isso, tá? Então, mantenha a sua vida, Aquário. Nas suas mãos. E deixe com que os outros façam. Saibam utilizar esse poder, né? A carta do chicote, ela traz poder. E o poder não bem prendido é algo que pode, sim, vir a detonar. Então, controle a vida de vocês e deixe aqui que as pessoas controlem a delas. Tá bom? Senão, você ficava, de certa maneira, aí causando um sofrimento que vocês não conseguem. Tá? Não dá pra deixar todo mundo embaixo dos braços. A gente tem que deixar aí. Tá bom? Boa semana pra vocês, Aquário. Bora finalizar com o signo de peixes. Piscinianos, carta do homem. Semana de racionalidade. De vocês acreditarem no potencial de vocês. De vocês serem justos. De vocês trabalharem aí as questões de crescer. Sabendo que vocês têm a sua essência. Que vocês têm os seus ideais. Né? Então, conquiste as suas coisas sem precisar, de repente, passar por cima do outro ou visando isso. Mantenha aí na cabecinha de vocês tudo o que vocês colocam como certo. Tudo o que vocês colocam aí como seus princípios. É uma semana de princípios. É uma semana de vocês encararem as questões da vida de vocês com racionalidade. De não colocar sentimentos. Sabe? Muitas das vezes a gente acaba sempre colocando aí sentimentos onde a gente não tem que colocar. Então, trabalha isso nessa semana. Tá? E os pés, peixes. Eu sei que por mais difícil que seja, é no chão. Tá bom? É uma semana abençoada pra vocês. E meus amores. Eu vou ficando por aqui. Uma semana aí abençoada pra todos. Fique com Deus e op, tchau. A gente se vê amanhã com o vídeo da semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.